Salve, salve rapaziada! Sim velho, hoje como vocês viram no título eu vou tentar jogar de 3 dedos velho O que? Como? É, tá bom Vai ser a minha primeira gameplay tá, tentando jogar 3 dedos Vou pular logo em bootcamp rapaziada Vai travar porque é bootcamp e eu tô gravando Também né, vai travar um pouco E é isso, lembrando, é a primeira vez que eu vou jogar de 3 dedos tá Eu vou tentar usar o bug aqui do paraquedas pra sair cair mais rápido aqui ó Eu acho que é assim um bug É, rapaziada vai ser a minha primeira vez que talvez eu morra no começo Ave Maria, eu tô de cara lá velho Vai se foder velho Como eu tinha prometido que nesse ano eu ia postar mais vídeos É mentira É, com mais sequência Com mais sequência Vídeos com mais frequência Com mais frequência É, tem cara já Assim que eu cair eu vou morrer, com certeza Porque é um HUD que Além de ser um HUD que eu nunca joguei É bootcamp e vai travar pra caralho Porra, tudo isso? Tô em primeira pessoa Não mentira Também não sei jogar em primeira pessoa, muito bem É, vamos Vamos vazar pra cá Ae, garoto Minha coordenação motora mandou lembrança Vai tomar no cu Bora Eita, que escrama Tem cara aqui já velho Deixa eu ver se eu tenho mira Não Bora lá Vou aguardar um pouco Não, vai aguardar não Vou Vou logo Vou logo Lutar A spread aqui Não, vou pra aqui Vou pra aqui Vou pra aqui Fala o que você quer de uma vez Caralho Minha primeira vez Tá com HUD de Três dedos Não me diga Se Pega essa 1p no HDA MDGX Que eu não curto MDGX Lembrem-se que é a primeira vez com HUD Então não Não venham Me tirar de tempo Não me tira de tempo, bicho Deixa eu ver se tem cara Eu ainda tenho que pegar a manha Minha coordenação motora Não vai se dar melhor não Eita porra O tiro veio daqui Vem daqui não Vem lá do De dentro do prédio vermelho É Vem lá dentro do prédio vermelho Nossa E sim Vem Nossa Nossa Senhora Vem Nossa Nossa M4 Godzeira Se bem que a UMP É Tem menos recorde Do que a AKM Mas vou deixar Rolar Talvez eu morra rapaz Talvez não Vou morrer com certeza Eu jogando normal Já morro Imagino com O HUD Que é a primeira vez Que eu tô jogando com esse HUD Então Acaba aqui Cara aqui Cara aqui Nossa Joguei muito Joguei muito Caralho Eu não sabia que era tão bom assim Jogar com Com HUD Velho Não vai Vou jogar de compensador Colocar 3x Eu não sei se eu jogo de QBZ Acho que eu vou jogar de M4 Jogar de M4 Acho melhor Joguei demais Rapaziada Agora Lembre-se Que é a primeira vez Que eu tô jogando Com esse HUD Esse HUD De 3 dedinhos Seja o que Opa Bala por aqui O rapaziada Foi depois daqui Não sei que milagre Eu não tenho morrido Eu escutei bem Tinha um cara por aqui Pera velho Vem um som de passo por aqui E não É ruim jogar em Sun Rock Quando tá Quando tá Nevando Com névoa Tá naquela casa ali Vamos só aguardar mais um pouco Deixa eu adicionar a porra da 3x aqui Vamos avançar por aqui Cara Deixa eu ativar esse aqui Nossa A internet tá com delay Olha meu ping Eu acho que vai valer mais a pena A gente rushar Nossa Velho Mitei demais É isso aí Rapaziada Se você tá querendo jogar De 3 dedos Velho Nossa Se você quer jogar De 3 dedos Você joga Pode jogar Tô curtindo Tô curtindo Jogar de 3 dedinhos Agora eu tô sem espaço Nossa Sorte que é um bote Não Tá tirando só Tá tirando só Porra Caralho Veado 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 Tá tirando só Velho Atira só não Desgraça Pega esse Pega esse Com o pichador Cara Acho que eu vou Utilizar A 2x Aqui na AKM Eu não Eu não acho Eu vou Agora eu acho Que eu limpei Bootcamp Velho Tem um cara Dando de carro Que eu acho Que eu acho Que é o Fodão Onde que ele foi Onde que ele foi Onde que ele foi Ah Então eu vazou Fora É sim Um vazilão Completamente Um vazilão Opa Bala 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 Só queria Um AKM 98 Só isso Só isso Não precisava De mais nada Vamos 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 Equipar Nossa 4x Dá um rajadão Caralho Velho Vou tentar Segurar Recolhe aqui De 4x 4x Espera Ele adicionar Cara Lembrando Primeira vez No HUD De Isso Coordenação Motor Manda um abraço Seu lixo Nossa Eu te vi Eu te vi Meu garotinho Sumiu Sumiu Vai ser Todos os lados Agora Vai ser de todos os lados Agora E também a minha Primeira vez Vou treinar mais com esse HUD Velho Talvez eu modifique alguma coisa nele Mas vou treinar mais Bom como eu sei que ele está por ali Como eu sei que ele está por ali Tomou no campo Tomou no capo Tomou no capo É muito ruim É muito ruim Segurar spray com esse Nossa velho Se você se acostumar Você se Ah velho Agora eu entendo Como é que esses youtubers Mata geral Por isso que o ventrican Joga bem Rapaz Nossa eu não estou vendo Esse cara não O cara está invisível Invisible Estou sem capa Sem colete Sem nada Rapaz Ó velho Que deselegante Totalmente deselegante Ah rapaz Se você conseguir controlar Ah velho Se você conseguir Eu vou treinar velho Agora eu vou treinar Eu vou treinar no HUD de 3D Agora para melhorar minha coordenação motora Velho Cara É muito gode velho Vocês viram que eu pinei naquele cara Que Eu tentei dar um spray nele Só que Como eu estou acostumado com dois dedos Eu tentei Mexer no outro lado do celular Saca? Tentei segurar o recorre No outro lado Como se eu estivesse jogando com dois dedos Por isso que Eu me movimentei ao mesmo tempo E isso dá uma vantagem enorme para você Cara Se não eu tinha morrido naquela hora Naquele player lá no Na árvore lá E é isso rapaz Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto E provavelmente Esse vídeo vai sair hoje Ou amanhã Eita Ou amanhã E é nóis Salve família E é nóis . E . . . . Obrigado.